Então, esse é o último episódio desta temporada, 2012, do Adrenalina. E, na semana passada, a gente conversou com a Ana Karina sobre o episódio que os telespectadores que ganharam a promoção, convidados, foram a Três Coroas e praticaram rapel em Cachoeira e rafting pelo Rio Paranhana. E agora, essa é a parte 2, então, do programa Adrenalina com Convidados. E o Léo Sassin está aqui conosco para contar quais foram as aventuras da vez. Boa tarde, tudo bem, Léo? É isso aí, tudo bom, pessoal? Muita Adrenalina aí para vocês. Uhul! Sabe o que o pessoal que ganhou a promoção? Esse programa que nós gravamos foi com os ganhadores da promoção, né? E esse pessoal assistiu um monte de Adrenalina e tal, eles mandaram uma foto e mandaram uma resposta do que dava mais Adrenalina para eles. E um dos ganhadores, o cara disse, cara, meu sonho era pegar a bandeira da Adrenalina e berrar. Adrenalina! Uhul! E o sol! É se ganhar, né? Cara, esse cara sabe e decora todos os programas, já assiste há não sei quantos anos. É muito legal a gente ter o retorno dessas pessoas que participaram com a gente nessa promoção para ter uma ideia da abrangência que está tendo Adrenalina, assim, lugares que eu não imaginava. Ele, por exemplo, é do interior de São Paulo, uma cidade de 5 mil habitantes, né? E estava lá no fim de semana com a casa cheia, lotada, acho que todo o bairro foi para a casa dele para assistir o Adrenalina, mas enfim. E é muito legal o Eduardo, então foi uma figura muito legal, como também a Betina e a Patrícia, que são aqui do Rio Grande do Sul, mas ele é de São Paulo. E foram muito legais, eles vieram com a gente e estavam muito animados todos aí de participar das gravações do programa. Então, nesse programa que vai ao ar hoje, às 21 horas, no Canal Futuro, na TV Unisinos, eles fizeram arvorismo, tirolesa e quadriciclo lá no Open Park, em Canela. Tá, a gente está aqui também com o Evandro Schitz, Schitz, que é da Atitude, aliás, tirolesa, arvorismo é contigo, né? Isso, isso, exatamente. A pergunta que eu vi quando ele chegou aqui é se estava para começar com o tirolesa, arvorismo, para quem tinha coração fraco, ele falou que não tem problema nenhum. Pode ser? Pode, né? Como agora a gente... Primeiro, boa tarde para vocês. Obrigado pelo convite, por a gente poder estar aqui conversando com vocês, explicando algumas coisas aí. E é bem interessante, né? Que agora a gente saiu agora da gravação na TV Unisinos e eu vou falar a mesma coisa que eu falei para eles, né? A gente tem como exemplo as duas crianças que fizeram a tirolesa conosco. A primeira criança tem dois anos e meio de idade. Isso, para nós, é surpreendente. Mas o que mais surpreende é a segunda criança, que tinha 91 anos de idade. Então, isso coloca vocês nesse meio. Entre dois anos e meio e 91, coloca vocês. Olha aí. Ou qualquer pessoa. Camila, achou teu esporte, Camila. Eu estou há horas tentando trazer a Camila para algum esporte, aventura. Todos os argumentos que vocês teriam para não fazer, caíram por terra. Agora é a hora e a vez, né? Faz de conta que o pessoal lá não tem a menor ideia do que é tirolesa, arvorismo. A galera já tem uma ideia boa disso. Mas eu quero que tu explique, Evandro, porque as pessoas pensam, nossa, se uma criança tão pequena fez e uma criança tão grande fez, então isso não deve ter emoção nenhuma. Não, pelo contrário, né? A gente brinca que a emoção, ela sempre deve existir. A emoção faz parte do nosso cotidiano e da nossa vida, né? Se a gente não trabalhar com emoção, se a gente não estiver no rádio com emoção, praticamente perde o sentido, perde a graça, né? O que a gente faz? A gente proporciona, através de estruturas e pessoas, que elas possam realizar, às vezes, o desconhecido, né? Por exemplo, essa senhora de 91 anos, ela nunca tinha feito nada parecido. Mas ela chegou lá no parque e viu as pessoas fazendo, viu gente fazendo, gritando e saindo rindo. E ela ficou observando durante um bom tempo. Aí ela resolveu e decidiu fazer e acabou fazendo. E disse, bah, eu já podia ter feito isso há muito tempo. Ou seja, né? Ela perdeu muito tempo pensando que as coisas são radicais, que as coisas são para esportistas, que são para profissionais e não. Na verdade, a gente prova o contrário, né? Então, para quem não está antenado ainda no que é essas atividades, o que isso representa, né? O arvorismo, na verdade, são pontes ou pinguelas na copa das árvores. Ah, nossa, é radical. Sim, é radical, mas existe toda uma estruturação, né? Existe todo um estudo, um trabalho a ser feito para identificar a melhor árvore, o melhor sistema de fixação, o melhor equipamento para que essas pessoas estejam lá, a 18 metros de altura, mas que saiam de lá com a sensação de que elas foram super vitoriosas naquilo ali, né? Tem água embaixo, é que nem ponte daquela sensação de visitar a vovó, por exemplo, lá no interior, aquela de madeira e tal. Isso, a pinguelinha, aquela do interior. Só que é bem mais difícil. Só que é 18 metros de altura lá na copa das árvores, né? Quem quiser ver, tem umas fotos no site da Adrenalina, adrenalinatv.com.br, aí a pessoa pode ter uma noção melhor do que é a tirolesa, o que é o arvorismo. Aqui tem um, estou mostrando uma fotozinha para a Camila aqui, por exemplo, uma das pontezinhas da avó, só que é um pouco mais difícil, né? Ah, mas essa aqui tem, ah, peraí, essa aqui é tipo do pica-pau, tem umas toras de madeira, não é mesmo? É que tem diversas dificuldades, é que o arvorismo, explica, Evandro, melhor, ele surgiu na Costa Rica e aí foi aprimorado para os esportes de aventura, né? Isso, então, na verdade, o arvorismo, ele foi desenvolvido, na verdade, o início dele, a origem dele foi na Costa Rica como forma de estudo ambiental. Então, os biólogos da Costa Rica subiam nas árvores e investigavam a vegetação, a fauna e a flora que estava lá, e aí, com determinado tempo, eu olhava para a árvore do lado e dizia, como é que eu vou chegar lá? Eu vou ter que descer daqui, montar toda a estrutura e subir lá. E aí ele começou a criar pontes entre uma árvore e outra para fazer o estudo da biologia ali, de todos os ecossistemas que tinham ali. E a Nova Zelândia pegou isso e aproveitou o gancho e transformou isso como uma atividade de aventura e começou a comercializar. E hoje ela se espalhou mundo afora, então tem pistas de arvorismo espalhadas pelo Brasil inteiro, né? A nossa não é a maior, não é a mais alta. Mas é a mais bonita! É a mais bacana, a mais bonita. É uma das mais bonitas, realmente, por causa da visão do Vale do Quilombo, onde o pessoal fez o rafting, né? Então a gente tem essa interação ali com Três Coroas, com Canela, com Cambará do Sul. Então a gente tem muita coisa a fazer nessa região aí. E qual é a paralelagem de segurança que é usada para fazer o arvorismo? Então, todos os equipamentos que a gente utiliza, elas seguem o procedimento da montanha, que é o cinturão, que a gente chama de cadeirinha, né? É um cinturão que se coloca, que ela tem uma capacidade de carga muitas vezes superior ao que realmente a pessoa precisa. São fitas, né? Que tem capacidade de carga de 1.500 quilos. Mosquetões, que são os ganchos, que tem 2.200 quilos de capacidade de carga. Cabo de aço. Cabo de aço, tu carrega um carro em cima de um cabo de aço daqueles lá e não vai arrebentar. Então, é exatamente isso. A gente transferiu a endiada que a gente fazia na nossa época, né, Léo? Há 20, 25 anos atrás. Mas a gente trouxe para uma realidade tecnológica que o Brasil já tem, de equipamentos e estruturas, com um conhecimento técnico que o Brasil já tem, né? De condutores, de pessoas especializadas no segmento. E traz isso para um outro patamar, que é o patamar da acessibilidade. Ou seja, transformar o que antigamente era extremamente radical para que hoje é extremamente prazeroso, né? Trazer prazer para as pessoas com segurança. Isso é o fundamental. E isso é o segredo do que o Adrenalina está mostrando no episódio de hoje, às 21 horas. Tá, aí tem um outro aqui, que eu estou vendo que o Léo está, tipo, só andando em cima de uma corda e as mãos, assim, na... É, uma força baiana, como se fosse. A gente chamava antigamente... Eu até que estava conversando antes com o Evandro aqui, porque nós já somos dos antigos aqui da aventura. Os dinossauros da aventura, né? Os dinossauros da aventura do grande sul. Porque se a gente começar a conversar, nós dois aí, quando a gente começou lá no começo da década de 90 e tal, eu já conheço o Evandro há um bom tempo. Ele é uma das primeiras empresas aqui que estava fazendo ecoturismo e turismo de aventura naquele tempo. E aí a gente... Naquele tempo a gente chamava de falsa baiana, né? É, ainda continua, né? É, eu não sei se... Só que a gente fazia sem nenhuma segurança, né? É, o troço era... Ah, é? Mas não era tão alto também. Não era tão alto, né? A gente fazia ali um metrinho e meio do chão. E aí, assim, é difícil as pessoas imaginarem, né? Eu fico o convite para as pessoas irem lá na nossa estrutura, lá no Alpen Park, em Canela, e visualizarem como funciona. Mas toda ela, toda atividade, o arvorismo, a tirolesa, é feito com um sistema de segurança redundante, que a gente... Que é a pessoa, se ela, por acaso, escorregar numa atividade, ela fica pendurada pelo sistema de segurança. Ela não está em momento nenhum desconectada da sua segurança pessoal, né? Ela pode levar um sustinho, né? Ter o frio na barriga. Isso pode acontecer, sim. Tem que dar umas risadas, né? Exatamente, né? Depois você vê a risada. Existe um sistema de segurança que impede que a pessoa saia do sistema, né? Que ela venha cair, né? Não existe mais isso no turismo de aventura. Ah, a pessoa cair, a pessoa vai se machucar. Hoje a tecnologia avançou tanto no Brasil que a aventura se tornou acessível para qualquer pessoa. Por isso que eu já introduzi a conversa aqui entre a criança de dois anos e meia, em 91, para expressar isso. Uma das coisas legais que o Evandro conseguiu proporcionar, eu acho que... Me corrija se estiver errado, mas acho que no Brasil, pelo fluxo que ele tem de pessoas que fazem tirolesa, é a tirolesa com o maior número de pessoas do Brasil, com certeza. Com certeza, acho que é isso, né, Evandro? É, eu prefiro não entrar nessa coisa de dizer assim ou não, né? Mas assim, mas se vocês forem ver, eu já fui algumas vezes lá, no sábado e no domingo, filas e filas para tirolesa. Enfim, o Evandro, ele tem uma coisa muito interessante, que ele colocou dentro de um parque, que vai lá a pessoa para ver o cinema 4D, andar de trenzinho, comer pipoca e também um sorvete, e daqui a pouco o cara olha, pô, mas para aí, essa tirolesa aí de quase 200 metros, pô, que legal, acho que eu consigo fazer isso também. E aí a pessoa vai lá e se dá conta que pode fazer, e aí ela vai lá e faz a tirolesa, que acho que é o primeiro caminho. Dá uma, pegar uma velocidade impressionante, né? Ela chega em torno de 35 km por hora, né? Quanto? 35 km por hora, chega a velocidade dela, mas isso é considerado a níveis mundiais, é uma velocidade extremamente tranquila, né? Porque ela te dá a descarga da adrenalina, né? É. Do programa, mas ela também te dá o poder de tu conseguir visualizar, pelo menos, a paisagem, de curtir, de dar um pouquinho do medo da adrenalina, mas você poder chegar com segurança do outro lado, né? Aquela ali que é a tirolesa? Isso. Explicar um pouco o que é a tirolesa, né? O pessoal já está vendo as imagens e tal. A tirolesa é uma travessia por sistema de cabos aéreos, né? O nome tirolesa vem do próprio local, do Tirol, da região do Tirol, que é uma região montanhosa e os caras estavam cansados de subir, descer montanha, carregando mochilas com comida e mantimentos. E aí os caras criam um sistema, então, de cabos de aço com polias, que ele sai do pico, do morro e vai para outro, se deslocando por cima sem precisar subir e descer. Então, a tirolesa lá é uma técnica de montanhismo para a travessia de dois pontos elevados e distantes entre si e que tu introduz na aventura como lazer, divertimento mesmo. Então, você tem a sensação de que está literalmente voando. Não é a mesma sensação do paraglider, do voo livre, que você voa literalmente com asas, né? Mas você tem, pelo menos, uma pequena dose da sensação de estar voando sem nada. É muito legal, é muito legal, porque a gente fica flutuando praticamente no ar, em uma velocidade muito alta, passando por cima ali do vale, o vale do quilombo, que é muito, muito bonito. E tem uma cachoeira também ali por cima. Então, é super divertido. Se você abrir os olhos, você enxerga a cachoeira. É, exatamente. A cara da caminhada, gente. Pessoal, podem olhar essas fotos. Tem um trailer, inclusive, no site do Adrenalina, adrenalinatv.com.br. Quem quiser dar uma olhada, vai sentir a velocidade aí da tirolesa. O que faltou falar ainda, né? O quadriciclo. O quadriciclo. Depois, nós fizemos uma trilha lá pelo Open Park de quadriciclo também, né? Que é um... Muito legal. O quadriciclo é uma moto de quatro rodas, né? Que ela é mais fácil de andar, ela entra em terrenos que... Dificilmente um carro consegue entrar. Quem não sabe andar de moto não poderia. Então, o quadriciclo é fácil de pilotar lá. Existe uma pequena aula primeiro, né? E aí, depois, a gente dá voltas. O pessoal adorou, né? Pô, eu quero dar os parabéns aí para todos os nossos convidados que adoraram. Nós ficamos até de noite andando de quadriciclo. Porque o pessoal adorou tanto lá que ficou horas, né? A gente, na gravação, a gente acabou se estendendo bastante. Chegaram com os faróis ligados. Chegaram com os faróis ligados. Mas também, no inverno, cinco e meia da tarde, já está escuro, né? Mas, escuta, nenhum dos convidados, assim, tipo... Refugou? Refugou. Não, olha, foram super tranquilos. Obrigada pela palavra. Eu ia usar outra, mas eu não podia. Foram super tranquilos. Tanto a Betina, a Patrícia, o Eduardo, os caras estavam enlouquecidos. Óbvio que dá aquele medinho. Principalmente nunca tinham feito arvorismo nem nada. Eu me lembro que chegou, assim, na hora do arvorismo lá. A Betina chegou e disse, ai, 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 ai. Essa ali eu não gostei muito. Na falsa baiana, que ela era meia baixinha e não conseguia alcançar direito ali. Mas ela foi depois tranquila. E aí, depois que ela fez, ela ficou conseguindo superar. Superar o meu medo. E isso é uma das coisas legais. Essa é a proposta, acho que, da aventura em si, né? Proporcionar desafios pessoais para as pessoas, né? Para elas entenderem que dá para fazer, né? Basta querer, né? Até para se conhecer um pouco melhor e ver que a gente pode mais. Exatamente. Eu acho que a Camila, depois que fizer a tirolesa, o arvorismo, ela vai se conhecer melhor, vai querer vir para o Adrenalina direto. Eu acho que é a décima temporada. Décima temporada do Adrenalina, eu acho que a Camila participou. Olha, desde a primeira, eu estou convidando ela. Essa é a nona, né? Então, ano que vem ela está lá, né? Nós já estamos indo para 10 anos de Adrenalina agora, ano que vem, né? Olha... 10 anos de Adrenalina, tu podia ir com a gente, Camila, o que que tu acha? Só se for... Só se for rapel ali no gasômetro. Não! Isso não! A tirolesa, eu gostei. A tirolesa é legal. Acho que vou me dar melhor na tirolesa. Eu acho que a Camila, a tirolesa, ela vai ir tranquilinha. Mas então, é exatamente isso, né? A gente ter essa possibilidade de apresentar uma série de atividades, né? E a pessoa... O Débora! É, tentar se identificar aí, né? Onde é que ela pode ir? Acho que a pessoa tem primeiro... Sempre tem assim, ó... Qual é o meu limite? Sim, né? Né? Se eu... Eu falo para todos os clientes nossos que chegam lá. Cara, olha e vê se é o teu limite. Se tu achar que não é o teu limite, espera mais um pouco. Daqui a um mês tu volta e aí tu vai estar em outro momento. Olha as pessoas fazendo também. Olha as pessoas fazendo. Te inspira nas crianças de dois anos e meio ou de 91. Vê como elas fazem. Vê como elas curtem. Ganha confiança e depois vai. Tu vai vir e tu vai voltar, né? Sem problema nenhum. Então é essa a aposta, né? Então pessoal, para fechar, então vamos falar um pouco do Globo Internacional? Exatamente. Nós estávamos mesmo comentando aqui que a Adrenalina vai fazer 10 anos ano que vem. E nós estamos, sábado e domingo, estreando na TV Globo Internacional. A outra temporada, a temporada anterior que a gente fez. Não essa. Estamos estreando na Globo Internacional em 115 países do mundo. É pouco, né? É quase nada, né? Europa, África, Oriente Médio, América do Sul, América Central, América do Norte e Oceania, né? Então, olha, eu fico muito feliz porque a gente começou aqui na TV Unicinos. Primeiro programa foi ao ar em 2003, né? A TV Unicinos aqui só pegava São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom ali, Mau e Mau ali. E depois, que foi para a Grande Porto Alegre, aí se associou ao Canal Futura. E aí o Canal Futura gostou do programa Adrenalina, colocou na grade nacional. E aí agora os melhores programas do Canal Futura vão para a Globo Internacional. E a gente está na Globo Internacional. E é muito legal estar na Globo Internacional junto com os programas da Globo de grande audiência. E eu fico muito feliz porque se qualquer pessoa que estiver assistindo em diversos lugares do mundo vai poder ver as nossas aventuras, vai poder ver um pouco, né? Se alguém estiver no Zimbábue, por exemplo, ou estiver no Chipre fazendo um tour ou na Albânia. Tu vai ter que aprender a falar essas línguas aí, né? É. Quer dizer, em países que eu nem sabia que existia, a Maldávia, por exemplo. Por exemplo, enfim... Vai ter que voltar para o livro de geografia, hein, Léo? É, Cazaquistão. Léo Salsi, Multiglota. Urqueministão. Urquistão. Enfim, Kirguistão. Enfim. Olha, vários estão, né? E vocês estão em todos, né? Quem tiver em qualquer um desses países aí, pode curtir na boa, assim, o Adrenalina. Ô, Léo, quando é que tu faz aniversário? Novembro. Eu também sou de novembro, qual é o teu dia? 25. 26 é o meu! Não acredito. Tem festão dupla aí, Kerb. Então, vou dizer uma coisa para vocês. Vamos fazer uma vaquinha e vamos dar de presente para lá um Atlas! Claro, exatamente. Para saber onde passa a Adrenalina, né? Porque realmente... Marcadinho, ali. Isso, no dia 25, tu ganha um Atlas e ela ganha uma tirolesa no dia 25. Eita, não? Muito bom. Muito bom. Ótimo. Então, quem tiver, sério, quem tiver de manhã, sábados pela manhã, né? Horário de Nova Iorque, às 9h25. Mas que nojento! América Central, 8h25, horário do Panamá. América do Sul, 9h25, horário do Chile. Oceania, às 23h25. Austrália, então vai poder olhar mais vezes para esse horário aí. Exatamente. Europa, horário de Portugal, 9h45. Ou da França, né? 10h45. Enfim, África, 10h45. Pode assistir. Tu fala brincando, mas a gente tem ouvintes na Itália, a gente tem ouvintes na China, a gente tem ouvintes em Nova Iorque. Então, o pessoal que está ouvindo agora... Sábados, então. Américas é sábados e domingos é África e Europa, né? Pela manhã. E para o pessoal que está aqui no Brasil e está afim de ver o programa de hoje à noite. Para os réis mortais. Uma coisa importante. Qualquer informação tem no site adrenalinatv.com.br. Mas hoje, quarta-feira, às 21h, nós temos adrenalina. Nós temos domingo, às 17h30. Temos segunda-feira, às 20h. E também diversas reprises aqui na TV Unicinos. Como sexta-feira, às 19h30. Sábado, meio-dia e 30. Terça ao meio-dia. Enfim, diversos horários aí. Horários não vão voltar. Para quem quiser curtir a adrenalina. Que agora está chegando no último programa dessa temporada. E depois começa a reprisar a temporada. Certo, Léo. Bom, extrapolamos o horário aqui. Mas é o último episódio da temporada 2012. Vale a pena, vale a pena. Então merece. Nós só vamos ver ano que vem agora. É verdade. É verdade. Então, queremos agradecer ao Evandro Schitz, lá da Atitude. Obrigada, Evandro, pela tua participação aqui. E... Muito bacana. Fica o convite. Fica o convite da Tirolesa. Fica o convite da Tirolesa. Nós vamos pegar um dia ela, cara. Vamos levar ela para cima. Léo, Léo. Você com as tracas, Camila. Prazer. Imagina. Nem que seja para olhar e entender. Tá certo. Isso aí, Evandro. É assim mesmo que você faz. Também queremos agradecer, então, ao Léo Sassin. Léo, até o ano que vem, então. Até o ano que vem. E daí, também, na Globo Internacional. Vocês estão muito chiques. Isso aí. Isso aí.